Eu tenho tanto pra temperar, mas neste prato não sei fazer, como é grande. Parabéns mamãe! Dia das Mães está chegando! E aí, você já pensou no que você vai fazer pra sua mamãezinha? Aquela mulher que te deu a luz? Aquela mulher que te criou? Aquela mulher que te deu os seios pra você beber leite abundantemente? Coladas e coladas de leite? Você já pensou nisso? Porque nós do Agua Milanesa pensamos por você! Olha que legal! Aí a gente vai te passar uma receita hoje de frango xadrez! Porque todo mundo gosta de frango xadrez! E você vai fazer um frango xadrez pra sua mamãe! Muito simples, muito fácil, com muitos poucos ingredientes e que você vai amar, adorar e nunca mais vai ligar no disque... Com liga chinesa, agora eu pedi o frango xadrez! Porque é muito mais fácil, muito mais barato, muito mais gostoso, muito mais divertido e muito mais divertido! E aí, vamos aos ingredientes! Tá, pra fazer o seu frango xadrez Master Delicious, você vai precisar de pimentões vermelhos e verdes, franguinho cortadinho em cubos, peito de frango cortado em cubos, amendoim descascado, aqueles que você compra no supermercado pra tomar no apete... Amido de milho e molho shoyu! E muita disposição! E muito amor pra sua mamãe! Se você não tem uma panela wok legal dessa, você pode usar uma panela simples, não vai ter tanta graça, não vai ser tão divertido... Mas essa aqui é uma panela pra quem manja, quem gosta de cozinha e é show de bola! De uma panela wok! Tá, então fogão bem quente! A minha panela também vai ficando bem quente! Eu vou jogar aquela quantidade de óleo... Óleo normal, aquele óleo de soja mesmo! E nós vamos selar nossos ingredientes! Primeiramente, nós vamos selar a nossa carne, que no caso é o frango... Agora vê! Não precisa pôr muito sal! Pôr só um pouco! Porque o shoyu é muito salgado! Você vai dourando o frango! Eu tô gritando porque eu não tenho microfone de lapela! Se você quiser fazer umas doações, entre em contato com a produção! Vamos lá! Eu tenho tanto pra te falar! Mas com palavras não sei dizer! Não é maravilhoso perdonde-se! São velhoso! Oi! Você vai dar Salvador!! O seu amor maior que mundo! Agora que o seu franguinho está grelhadinho, você reserva ele. Sabia, sabia que ele ia derrubar. Na mesma panela, você vai jogar um pouquinho do seu shoyu, só um pouquinho, só para soltar um pouco dos aromas, dos sentidos. E na pegada, na sequência, manda ver o seu fermento. Não esquece do frango não, deixa ele lá, mas fica de olho nele. Não deixa ele fugir, não deixa ele sair voando. Atenção, estas manobras são realizadas por profissionais. Não tente esta baboseira em casa. Vai cair no chão, velho. Vai cair no chão. Agora que os seus pimentões já estão macios. Mais alto, porque a gente não tem microfone. Agora que os seus pimentões já estão macios e douradinhos e suculentos, você volta com o seu frango, que não deu tempo nem de esfriar. Dá mais uma misturada. Agora vem um punhado de amendoim, para dar uma textura. Pode pôr a gosto. Mas não coloca eles muito cedo, porque senão eles coziam e ficam moles. Agora você pode pôr o molho shoyu e continue misturando. Para uma xícara de shoyu, uma colher de sopa de amido de milho, dissolvido em água. Mexa constantemente para engrossar o molho. Se você achar que precisa ficar mais grosso, põe mais amido de milho, sempre dissolvido em água. Aqui a gente tem frango, pimentão, amendoim, shoyu, amido de milho. Chapéu, safado, roupa usada, quem tem? Que engraçadinho. Pronto, acabou. Agora eu tenho aqui o meu frango xadrez, super simples, super fácil, super prático, colorido, gostoso, saboroso, bem melequento, por sinal. Agora vamos comer. Então senhoras e senhores, meninos e meninas, esse é o nosso poderoso frango xadrez. Está uma delícia. Só tem coisa boa, só tem coisa saudável. Franguinho. E o menino ele dá aquela textura, aquele crunch, aquela coisa assim, nuts. E é isso aí cara, se você gosta de frango xadrez, esse aqui que você vai ganhar na sua casa, vai ganhar de 10 a 0. O que faz você que pensa. Então é isso aí. Gostou do nosso vídeo? Compartilha essa obra de arte. Mostra para todo mundo, para os seus amiguinhos, para as suas amiguinhas. Dê a sua sugestão, se inscreve no nosso canal, cozinhe mais, viva mais anos na sua vida. E presentei a sua mamãe, com esse frango xadrez, maravilhoso. Faboloso. Mas estou me sentindo mais finês agora. Eu só não chamei minha mãe para comer, porque ela não está em casa. Ela saiu e me deixou sozinha. Desculpa, desculpa. E aí PEDRO E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.